Música Então nesse momento passamos a solenidade oficial da abertura do Campeonato Mineiro 2017 Primeiro, um evento de moto reunindo tantas autoridades, tantas pessoas importantes, tantas pessoas que fazem a história da política mineira e brasileira Com isso é um motivo de orgulho da cidade, os deputados presentes aqui, secretário de estado presentes aqui Prefeito, eu tenho certeza que seu coração está cheio de alegria por estar recebendo as pessoas Num momento esportivo da cidade E importante porque um bom político como são os deputados aqui, como o senhor é, como a sua administração é Vai andando e vai imaginando e tentando ajudar as comunidades com aquilo que precisa Então os deputados muitas vezes viajam e eles vão observando situações que podem ajudar e quem sabe novidades venham à frente É por isso que é bom sempre ter grandes parceiros, ter grandes amigos e pessoas tão influentes ao seu lado Esse ave é uma cidade pequena, mas eu já notei que a força dela, a gente que veio de fora, é muito, muito, muito grande Pessoal, hoje é o dia 19 de março de 2017, nós do motociclismo brasileiro estamos tendo a honra, estamos tendo a oportunidade de estar aqui Para apresentar a vocês um esporte que normalmente é muito radical, é diferente, emocionante A gente sabe que muitos de vocês ficam aqui torcendo, tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia Muitos de vocês vêm para ver pegas e a gente fica na torcida pelos pilotos Nós da organização ficamos e queremos sempre o piloto em cima de uma moto Hoje vocês vão aprender que o motociclismo não é só queda O motociclismo é uma paixão O motociclismo é um esporte que verdadeiramente, quando ele pica amigo, ele passa a correr nas veias de cada um Então quando a gente vem numa cidade nova no cenário nacional e tem a oportunidade de apresentar o nosso esporte A gente tem certeza que muitos de vocês serão picados Já foram em outras cidades e continuarão caminhando sempre atrás das corridas de moto, do motociclismo E se tornando quem sabe ou praticante ou fã de muitos pilotos Então esse é o nosso grande objetivo, é fazer você ser picado por esse mundo mágico Por esse mundo diferente, por esse mundo que a gente vive, convive e cada dia a mais se realiza com o outro Eu gostaria de dizer a todos vocês que pra nós é uma honra estar aqui Que os pilotos com certeza vão doar-se, vão dar de si o melhor Pra apresentar pra vocês um verdadeiro espetáculo É a primeira de muitas, com toda certeza E a gente, nós todos desejamos que vocês do público Vibrem, que vocês curtam Mas que vocês tenham Um pedacinho do espaço do coração aberto pra se emocionar Se emocionarem com ultrapassagens, se emocionarem com bandeiras particuladas, com vitórias E com momentos mágicos que vocês vão ver Nesses pouco mais de 1400 metros da pista aqui de GCA Pra finalizar esse momento da solenidade Antes de passar a palavra às autoridades Prefeito, primeiro Nem o mais otimista cidadão imaginaria que esse local que era Patagal Não tinha árvores e tal, mas era um ator Alguns lugares mais altos, mais baixos Pudesse ser, né Virar o que virou Então parabéns pela sua coragem De acreditar no Juninho De acreditar na comunidade A sua e do Zezé E um lugar que estava praticamente sem nenhum tipo de utilização De uso Poder ter hoje uma pista que vai ficar aqui Nesse nível, nesse padrão Ah, brasileiro Melhor que muitos brasileiros Tive a honra de estar lá quase 20 anos Mundial Pouca coisa mudar Se quiser fazer o Mundial aqui Então O trabalho foi feito Tá aqui Quem chega aqui Fica com os olhos arregalados Quem conhecia o lugar antes Não é Como é que é que o mineiro fala, prefeito? Nó Rapaz, o que que virou isso? E quem não conhecia Imagine Um belo do mato que tinha aqui Uma área que não tinha uso nenhum Então Meus parabéns E quando a gente fala Meus Eu falo em nome do motociclismo brasileiro Parabéns por essa coragem Balbi Meu amigo Jorge Que bom ver você aqui Cara É Cara Bom demais ver você aqui Forte Aplausos Antônio Jorge Balbi Juno Campeão mineiro Campeão brasileiro Esse cara nunca Esse cara morou nos Estados Unidos E lá nos Estados Unidos Ele botava a pé Ao horizonte Minas Gerais Independente de onde ele morasse Estados Unidos Esse é um mineiro Puro Nato Obrigado por estar com a gente aqui Pelo esforço de você ter vindo aqui Vamos se emocionar um pouquinho? Vamos Pessoal da arquibancada Senhoras Por favor Primeiro Gostaria que ficassem em pé Senhores Por favor Sem o chapéu Sem o boné na cabeça A nossa Bandeira brasileira A qual nós temos muito orgulho De carregar Está lá no alto Em frente ao camarote E é pra lá que nós vamos nos virar Em respeito Aquela bandeira Em respeito ao nosso Brasil Respeitem o nosso Brasil Respeitem a nossa história E respeitem a nossa bandeira Com o sentimento Do mais puro patriotismo E na voz Do cantor Maurício Manieri Nesse momento Na abertura oficial Do campeonato mineiro Passamos a execução Do hino nacional Brasileiro Em o salão Ouvirão 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 Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio a liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada e do latrado, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As belas fortes, guarda e do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses olhos, mãe Gentil pátria amada, Brasil Na voz de Maurício Manieri A execução do Hino Nacional Brasileiro Cassinho, vou passar a você então Para comandar a partir de agora Esse bate-papo com as nossas autoridades As homenagens E parabéns pela pista, Cassinho A gente roda esse Brasil com motocross Cara, você é um verdadeiro mago das máquinas aí, viu? Parabéns, Cassinho Obrigado Primeiramente eu quero dar boa tarde a todo mundo aí Dar as boas-vindas ao mundo do motocross Do motociclismo E agradecer a cada um que está aqui presente Cada cidadão de Gessiaba Cada pessoa, cada amigo Cada piloto, organizador Cada autoridade Cada colaborador Que está dentro da pista aí Trabalhando e se doando ao máximo Para a gente estar trazendo esse evento Para Gessiaba Quero falar aqui também Que me surpreendi muito Com a cidade de Gessiaba É um povo muito hospitaleiro Está de parabéns Gessiaba Viu? O Fábio Vasconcelos Que é o nosso prefeito O seu povo aqui É um povo diferenciado Um povo hospitaleiro Que acolheu a gente aqui De braços abertos Os meninos aí da cidade Todos aqui com a gente Nesses dias de obra Que foram duros aí Todos ajudando E com boa vontade Então Para falar de Gessiaba E para resumir Gessiaba hoje Para mim Está guardado Do lado esquerdo do peito Dentro do meu coração Como uma cidade Acolhedora Hospitaleira Uma cidade sensacional E quero falar aqui também Do Juninho Vieira Que é o vereador aqui Da cidade É meu amigo pessoal Já há vários anos E O mesmo sonho Que eu tenho Com o motociclismo O Juninho tinha Esse sonho De trazer uma etapa Para Gessiaba A gente vem conversando E batalhando isso Há 3, 4 anos Graças a Deus Agora foi possível E ele se empenhou O máximo E Não mediu o esforço Para a gente estar aqui Trazendo e oferecendo Essa festa para vocês Falar do outro Nossa amiga aqui Eu vou por etapas aqui Vou falar do Zezé O Zezé é o vice-prefeito É mais um apaixonado Esteve lá nos Estados Unidos Conhecendo o que é O motocross Verdadeiro Que a A referência do motocross Hoje no mundo É nos Estados Unidos O Zezé foi lá E pôde ver E acabou se apaixonando E se envolvendo também E não mediu o esforço Para a gente estar aqui Através dessas duas pessoas Eu cheguei E conheci mais uma pessoa Maravilhosa Da cidade Que é o nosso Grande prefeito Fábio Vasconcelos Um cara sensacional Um cara receptivo De mente aberta Que nos recebeu Nos ouviu Não mediu o esforço Para a gente estar fazendo Essa festa Que se Deus quiser Vai ficar na história Para a Gessiaba Fábio Parabéns Muito obrigado Parabéns pela sua equipe Pelo seu secretariado Seus vereadores A Câmara Todos estão de parabéns Porque o diferencial Que tivemos na cidade Aqui Nós temos a Câmara De Vereadores Composta por nove vereadores Aqui Todos os novos vereadores Apoiaram unanimidade O Motocross em Gessiaba Então isso é fruto De um belo trabalho Do Fábio De um belo trabalho Do Juninho De um belo trabalho Do Zezé E da Câmara De Vereadores Então é isso Eu quero deixar aqui Que vocês tenham Uma ótima tarde Curtam o evento Torçam pelo seu piloto favorito E é isso Se Deus quiser Vamos terminar E fechar o dia Com chave de ouro Vamos estar entregando A moto Para o Felizado Que vai ganhar Vamos estar doando A renda dessa moto Para a Associação Hospitalar De Gessiaba Para estar ajudando A parte E essa parte Que é tão importante Que é a parte da saúde Então é isso Parabéns Gessiaba E que vocês curtam O Motocross E acolham sempre O Motocross na cidade Que o que eu puder fazer E a Cassius Racing Puder fazer Para estar trazendo Cada vez melhorias Para a cidade Através do Motocross Nós vamos fazer Então eu deixo aqui A palavra Eu vou deixar primeiro Com o Juninho aqui Porque É um cara que Ele buscou isso Buscou o tempo todo Vale chorar Vale se emocionar Juninho Mas solta o peito E deixa as suas palavras Para o povo Para o seu povo Boa tarde Boa tarde a todos Queria agradecer Primeiramente A Deus Por ter me dado Vida e saúde Para estar aqui Até hoje Eu sei que vai ser Difícil falar Porque o coração Está pulando muito Mas eu queria Falar um pouco Sobre esse sonho Eu amejei Essa minha vida inteira Quando eu conheci O Cassinho Ele andava na equipe Do Frank E através disso Eu conheci O Motocross diferente Eu acabei entrando Para a equipe Se eu não me engano Isso foi em 2009 Eu tive a oportunidade De participar junto Com ele na equipe E quando ele acidentou Eu acabei entrando De certa forma No lugar dele Foi aí que eu conheci O mundo do Motocross Diferente Eu já gostava Tinha uma paixão enorme Mas a primeira oportunidade Que eu tive Foi através dele E através do Frank Que está aqui hoje Por ter me dado a oportunidade De participar Do evento Profissional E para mim É um prazer imenso Estar aqui hoje Por ter trazido Esse campeonato Igual falei Eu amejei muito Queria agradecer ao prefeito Que acreditou muito Há vários tempos A gente está Há vários anos A gente está tentando Trazer para cá Mas por algumas questões Eu acredito Que foi permissão de Deus Não ter acontecido lá E está acontecendo hoje Então Deus sabe Tudo o que faz Às vezes a gente não sabe O que fala Mas Deus sabe de tudo Queria agradecer ao Fábio Por ter acreditado Por ter dado Todo esse apoio Para a gente Estava de portas abertas A todo momento Dando todo o suporte Para nós Isso foi muito importante Ao Zezé Que está sempre contribuindo Uma pessoa maravilhosa Estar junto com a gente Isso é muito importante Porque igual eu falo A gente não faz nada sozinho A gente faz É tudo em conjunto Então quando une forças As coisas acontecem sim E atitude e vontade Eu vou ter sempre E se eu tiver Vida e saúde Daqui a um ano Dois anos Dez anos Vinte anos Cem anos Eu vou estar lutando Por Jessiaba Porque essa cidade É a cidade do meu peito Eu defendo ela Com unhas e garras Sou apaixonado Por esse lugar E eu só saio daqui morto Se um dia Deus permitir Mas Eu queria agradecer também Ao deputado Ricardo Faria Para estar dando Esse apoio nosso Para a gente Ao Glycon Franco Que é um grande parceiro Parceiro forte Que nós temos aí também O resto do pessoal Que está aqui também E agradecer a todos vocês Porque É uma coisa que eu mejei A vida inteira E E Eu Estar vendo isso acontecer hoje Para mim é uma felicidade imensa Que eu não sei Nem descrever Eu queria agradecer a todos vocês Vocês vão gostar E nós vamos estar na pista Para fazer um show para vocês Se Deus quiser Abraço Obrigado a todos Eu queria agradecer também A minha mãe Que sempre esteve do meu lado Sempre acreditou No meu trabalho Meu pai Que é maravilhoso Minha irmã Minha família Minha namorada A família MX Que é a nossa equipe É a equipe É a equipe da amizade É a equipe que eu falo Que é É a verdadeira família A gente está sempre junto Então eu queria agradecer a todos vocês Tenha uma ótima tarde Desculpe ter emocionado É porque o coração está batendo forte Tenha uma ótima tarde Fica com Deus Obrigado Obrigado Juninho Arquibancada que vai torcer para o Juninho Faz barulho Galera toda aí Faz barulho Eu estava prestando atenção Nas suas palavras E quando você estava terminando agora Ficou emocionado Tive a visão que você disse Eu vou ganhar a corrida ainda Foi isso que você falou? Sacanagem com o Juninho Botar uma pressão dessa Dependente do resultado Não é Juninho? Que vier está ótimo Prefeito Para agradecer Os munícipes Os visitantes Todos os pilotos Dos 14 estados Vou passar a palavra Gente Sejam todos bem-vindos Uma boa tarde A todas e a todos Valério Nós mineiros Quando vejo uma coisa diferente A gente fala Nossa mãe Isso aqui ficou bom demais Uai Um trem bom demais Um trem bom demais E o trem passa ali em cima Tá certo? Então gente Muito obrigado pela presença De todos vocês Nessa primeira Esse primeiro evento Que está acontecendo aqui Em Geseaba Como vocês viram Quem veio aqui ontem Tinha poeira Hoje Graças a Deus São Pedro Mandou a chuva A gente está precisando dela E hoje tem barro Isso é importante Isso é importante Então Já estava conversando com o Carcim Para as próximas A gente vai estar Essa é a primeira Então a gente vai estar Olhando Adaptando Melhorando As condições Principalmente de tráfego Para o pessoal Que vem assistir Porque os pilotos Os pilotos é aquilo ali mesmo Eles gostam Quando não tem barro Assim fácil Barro para eles Andar ou na poeira Ou no barro Então quero agradecer Também a presença Dos deputados aqui O deputado Ricardo Faria Que está hoje Nosso secretário de turismo Do estado de Minas Gerais Pela segunda vez Está nos visitando Muito obrigado Doutor Ricardo E o nosso grande amigo O doutor também Glaicon Franco Aqui de conselheiro Lafayette Que está sempre conosco aqui Nos indicando Diversas indicações Igual a academia Que está aqui O pessoal todo Que passou aqui Essa academia novinha E muitas coisas Que o Glaicon tem tráfego Que tem certeza Que vai trazer também E o deputado Ricardo Também vai estar colaborando Então muito obrigado Pela presença de vocês O Bim da ambulância Que é vereador Lá de De Belo Horizonte Pela presença E gente Que Deus Que Deus Primeiramente Juninho Primeiramente Deus Depois Através do Juninho Do Cássio Que esteve com a gente Já conversando No ano passado E a gente foi Amadurecendo Essa ideia E graças a Deus Hoje Nós estamos É uma realidade Então Muito obrigado ao Juninho Muito obrigado ao Cássio Muito obrigado aos Todos os nove O Juninho Mas todos Os outros oito Vereadores Da Câmara Municipal De Geseaba Que foram unânimes Em estar votando A lei lá Para que a gente pudesse Estar fazendo Esse grande evento Né gente Que é o primeiro Pode ter certeza Geseaba vai ganhar Com isso E a gente Não é para ficar conhecido Não É para trazer Trazer o turismo Trazer o esporte Para Geseaba Então ontem Foi me perguntado Se aqui A gente tinha Outras intenções Para o terreno Infelizmente Ele estava sendo Um bota fora Ele estava sendo Um bota fora O pessoal estava Jogando aqui Muito entulho E hoje não Hoje está transformado A gente vai melhorar E ó Já fica Pessoal aí Aqui não é mais Bota fora Tá Vocês deixam O entulho Na casa de vocês Que a prefeitura Vai pegar E vai colocar Em outro local Apropriado Tá bom Aqui por favor Não vamos mais Jugar Entulhos Porque nós vamos Reformar Isso aqui Isso aqui vai ficar Uma praça De eventos Muito bonito Também de Cooper De outros eventos Não vai ser só Motocross Ontem teve O Coisa de bicicleta Como é que fala O Autogiro Teve aqui ontem Também Então a gente vai Estar preparando Essa pista Vai ser Multiuso Vai Pra ser pra muita coisa Aqui o Local aqui Tá bom Então Sejam todos Bem vindos O pessoal aí Que está nos Visitando São 14 Né gente 14 estados Minas Gerais E mais 13 estados Que estão competindo Aqui Então É uma coisa grandiosa Não é só um campeonato Mineiro não Praticamente É quase um campeonato Brasileiro Tá bom Muito obrigado a todos Sejam bem vindos Que pela proteção De São José Que hoje celebramos Que esses pilotos Possam entrar Né Fazer bonito É claro Nós estamos aqui Torcendo pro Juninho Né Mas Juninho Já fez a parte dele Viu Juninho Você já fez a sua parte Já trouxe pra cá Eu tenho certeza O pessoal está maravilhado O que você vai fazer lá É colocar seu coração A frente Né Se vier a vitória Bem Mas o importante É que você Trouxe pra cá E tá competindo E se Deus quiser No próximo ano Teremos mais pessoas Também de Geseaba Aí a competir Tá bom gente Forte abraço Muito obrigado a todos Obrigado Prefeito Fábio Vasconcelos Quero agradecer aqui A Mariana Balbe Que tá presente com a gente Junto com o Valtinho A Mariana Uma das principais Pilotos De motocross Do planeta E prefeito Nós esquecemos Do venezuelano Presente aqui Então nós temos Também um piloto Da América Latina Presente aqui Vou passar A palavra Ao vice-prefeito Zezé É Zezé Do 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 Cristianinho É isso? Acertei agora? Ontem eu falei Que era do Cristiane Depois eu falei Que era do Cristianinho Agora descobri Que é do Cristianinho Zezé Seja bem-vindo A esse mundo Da política também Você é um cara Que tem um perfil A gente já viu Muito bom Vamos embora Boa tarde a todos Zezé do Cristianinho Porque Conhecido É José Danizete Ao meio da maia Mas é conhecido Como Zezé do Cristianinho Porque eu levo o nome Do meu pai Eu tenho uma empresa CRM Cristiano Rodrigues Maia Tenho orgulho Levo o nome do meu pai Onde for Aí Boa tarde a todos Primeiramente Agradecer pelo evento Um evento muito bonito Onde eu já estive Acompanhando nos Estados Unidos Que a gente não fica Para trás Não A gente fica do lado Mas do lado A gente fica Viu Cassinho Parabenizar o Cassinho Parabenizar a Câmara E ao prefeito Apoiar o evento E é muito bonito Então todos Parabéns E todo mundo Que vem Das cidades Vizinhas Sejam bem-vindos Que o ano que vem Que nem o prefeito Já falou Vamos melhorar E vamos ter mais Apoio E mais Que o São Pedro Também dá uma ajudinha Ajudou Mas ajudou Meio lá Mas vamos lá Tenho todo mundo Boa tarde E vamos que voa Obrigado ao vice-prefeito Municipal Zezé Obrigado pela Parceria E pela receptividade Cassinho Então agora A gente vai passar Algumas homenagens Bem rápidas Bem rápidas aqui Já já Na voz do Jorginho Balbi Fenômeno do Motociclismo Brasileiro e Mundial Nós vamos ouvir O aberto Oficialmente Como atleta Esportista Já já Terá a declaração De aberto O campeonato mineiro Então nesse momento Cassinho faz a entrega De algumas homenagens Ok Eu não podia Estar deixando De homenagear Aqui O pessoal Que está lutando E trazendo a festa Para a gente Então eu trouxe Uma singela homenagem Para o nosso prefeito Fábio Vasconcelos De coração Está Fábio Ele trouxe Uma singela homenagem Para o nosso Vice-prefeito Zezé Zezé do Cristianinho De coração Também Para o nosso Vereador Juninho Vieira Que lutou Por isso Então ele merece Todos os aplausos E eu queria Estar apresentando Aqui hoje Para a nossa nação Do motociclismo Do motocross Para todo mundo Todos os apaixonados Aí Nosso querido Secretário de Turismo Do estado De Minas Gerais Deputado estadual Doutor Ricardo Faria O doutor Ricardo Faria Ele me recebeu Na secretaria Do estado E assumiu Um compromisso Com o motocross mineiro Que nós vamos Dar um fôlego Melhor para o motocross Então eu queria Que a nação Do motocross Todos os apaixonados Recebesse o nosso Deputado Doutor Ricardo Faria Como um grande Padrinho Um grande parceiro Um grande amigo Parabenizar o doutor Claycon Franco Também Que é mais um deputado Que está com a gente Aí Então Ricardo Faria Você receba A nossa homenagem Que é de coração Em nome do motociclismo E do motocross mineiro Parabéns A palavra é sua Doutor Obrigado Olha Boa tarde A todos E a todas A gente fica feliz E honrado De estar recebendo Aqui a sua homenagem A gente sabe Da importância Do motocross Hoje GCEABA É a capital Mineira Do motocross Abre aqui Esse evento Essa etapa Do campeonato mineiro De motocross E o motocross é isso É família É esporte É turismo É superação Aqui o Balbe Representa essa superação É também compromisso social Né O Cássio Doou aqui uma moto Para Para o hospital De GCEABA Onde a rifa Vai ser toda Revestida aqui Para o hospital De GCEABA E aí Essa festa Ela não poderia acontecer Se não tivesse A participação De várias pessoas Saudar o Bim Aqui vereador Cumprimentar o Gleicon Esse deputado Que honra a cidade De GCEABA De uma maneira Muito especial O prefeito Fábio O senhor não foi Reeleito à toa não É porque é competente Empresta toda A sua capacidade E o que a gente vê É isso O sucesso Aqui na cidade O Zezinho Com O bom O bom Mineirê Zezezinho Do Do Chanin Tá vendo Vale Tá aprendendo A falar O mineirês Cumprimentar Esse jovem Revelação Da política Aqui de GCEABA Esse que também É piloto Nosso vereador Juninho Tenho certeza Que vai fazer Bonito aí E olha Hoje Quem merece Todos os aplausos Aqui nessa tarde É o Cássio Esse sujeito Que leva o nome Do motocross Ele que leva A bandeira Do motocross É um incansável Que trabalha Em prol desse esporte Parabéns Que Deus continue Te abençoando Te dando muita força Pra que você possa Sempre elevar O nome do motocross mineiro Que Deus te abençoe E olha Valério Como o bom mineiro Ficou bom demais Viu Parafraseando aqui O nosso prefeito Obrigado Secretário Muito obrigado Pela simpatia Pelo carinho Com a cidade Com a região E principalmente Com o motociclista Fazer exercício aqui Para declarar Aberto oficialmente A temporada 2017 Do campeonato mineiro Ninguém melhor Que esse cara Que teve a honra E o orgulho De carregar o MG Mundo afora Nos Estados Unidos Na Europa Com o campeonato mundial E com as suas vitórias E os seus títulos Aqui em Minas O filho do seu Jorge Antônio Jorge Balbi Júnior Nesse momento Declará aberta oficialmente A temporada 2017 Eu sei que a galera Vou botar fogo Vou botar fogo nesse evento Os pilotos vão acelerar E vocês estão aí torcendo Então É com vocês Mandar energia Para eles Que com certeza Mais grito Mais gás vai rolar E aí É isso aí gente Valeu Eu declaro oficialmente Aberto o evento O que é isso?